Olá, bom dia! Bom dia a todos e a todas que seguem o Instagram da Editora do Brasil. Estamos tentando aqui uma conexão ao vivo. Penélope estava tentando entrar. Estou esperando a Penélope entrar para a gente começar o nosso papo. Hoje a nossa conversa é sobre Clube do Livro. Espero que vocês todos estejam bem. Estou aqui aguardando a minha parceira. Bom dia a todos e a todas que acompanham as nossas lives aqui pelo Instagram da Editora do Brasil. Geralmente quem entra é a minha parceira Penélope, que me convida para fazer parte do bate-papo. Mas hoje a gente está fazendo de uma forma diferente. Hoje sou eu, Isabela Zappa, entrando. E já já a Penélope está chegando aqui para a gente conversar. Bom dia para quem está chegando agora. Espero que vocês todos estejam tendo uma boa manhã. O nosso papo de hoje é sobre o Clube do Livro. Eu estou aqui, vou chamar a Penélope. Vamos ver se a Penélope... Já chamei a Penélope para entrar. Estou esperando, aguardando a Penélope entrar ao vivo. Ah, bom dia! Hoje trocamos de lugar. Eba, estou adorando. Trocamos de lugar ao vivo, no improviso, mas é isso que vale. Bom dia, Penélope. Hoje eu estou do lado de cima, na parte de cima. Tudo jóia, Bela. Que delícia. Olha, eu estou gostando. Eu acho que a gente tem que fazer isso mais, porque dar uma embaralhada é tão bom, né? Mudar a perspectiva, mudar os olhares. Mudar a perspectiva, ainda mais que a gente vai falar sobre como fazer o Clube do Livro. E a gente... É justamente isso ler junto, né? É mudar a forma como a gente encara as coisas, como a gente olha para as coisas. E eu acho que hoje, em especial, você com a sua expertise, consegue mudar a minha perspectiva de como montar um Clube de Leitura, Bela. Como é que a gente começa? Como que a gente inicia? Porque está super na moda, né? Esse negócio de fazer Clube do Livro. Pois é. Primeira coisa é a gente pensar também por quê, né? Por que montar um Clube do Livro, né? Por que cada um não pode ler o seu livro? Por que um Clube do Livro na escola? Por que um Clube do Livro numa livraria? Por que um Clube do Livro em algum lugar aberto? Enfim, a gente poder pensar qual é a importância da gente ler junto. E eu acho que, Penélope, a gente tem falado bastante sobre isso aqui. Porque a gente lê e a gente lê junto e a gente discute. Então, se a gente for pensar quantas das nossas lives não foram um Clube do Livro, né? Foram as lives do livro, a gente conversando sobre aquilo que a gente leu. Tirando as nossas impressões, compartilhando com quem está na live sobre as nossas impressões, né? Então, ler junto traz para o leitor uma outra maneira de ver a obra, né? Assim, uma perspectiva que ele ainda não conhece. Eu participei de alguns Clubes do Livro, assim. Inclusive, eu já criei um Clube do Livro com os professores da escola que eu trabalho. E como a gente também estreitou os nossos laços através da literatura, né? Hoje, o meu grupo de amigos do trabalho, ele veio a partir do Clube do Livro que a gente criou. Éramos três, viramos oito, depois diminuiu. E hoje somos cinco amigas que vieram através da educação e da literatura, né? Eu acho que você falou uma coisa, assim, que me deixa muito satisfeita com relação ao nosso trabalho aqui com a Editora do Brasil. Realmente, a gente abriu uma janela para fazer um clube constante, né? Uma reunião constante acerca da leitura. Para além de um livro em específico, a gente sempre despertou essas conversas para falar sobre a leitura e essa transposição de uma única perspectiva quando você faz uma leitura. Porque é muito natural quando a gente lê alguma coisa, e vamos dizer se alguma coisa, assim, eu acho que para não só a linguagem literária, mas quando a gente vai numa exposição, ou quando a gente escuta uma história, né? Quando a gente participa de uma experiência com uma narração de história, ou quando a gente assiste um filme, a gente tem um foco dirigido, que é a forma como a gente entende aquilo. E quando a gente termina aquela experiência, que a gente vai conversar com o amiguinho, amiguinha, a gente descobre, às vezes, coisas que passaram ali ao largo e a gente não se sensibilizou para aquilo ou não entendeu aquilo daquela maneira. Às vezes, uma outra pessoa põe uma profundidade numa questão que, para a gente, foi menor. E a gente tem feito isso aqui, e isso me deixa muito feliz, porque a gente vai para muito além de um objeto, ou de um produto, né? Ou de uma obra em específico, uma obra literária. A gente está sempre falando, gente, ó, essa forma de encarar a leitura, ela vai se tornando uma atitude muito sólida dentro da gente, né? De escutar a outra pessoa, de falar, poxa, eu posso ter, eu posso não ter percebido a história dessa maneira. Então, é algo muito transformador, eu diria, para a gente levar para a vida, né? E eu acho que, na verdade, a literatura é muito isso, né? Não é o que a gente lê, é o que a gente digere, o que a gente constrói a partir do que a gente lê, né? Então, o diálogo, ele vai construindo muito, o diálogo com o outro, né? Porque a gente, quando está lendo, a gente está dialogando com a gente, está dialogando com o texto, tem muitos diálogos sendo feitos ali, né? Mas quando a gente dialoga com o outro, que é um pouco do que a gente faz com as mediações de leitura, em roda, né? Com as crianças e os jovens, com os livros mais curtos, né? Que a gente consegue ler uma história em 20 minutos e discutir com eles depois. É como se fosse um mini-cube do livro, né? Está cada um falando a sua impressão, está cada um dizendo o que sentiu, está cada um dizendo o que entendeu. E, muitas vezes, a dificuldade de entendimento de um vai ser resolvida pelo outro, né? Então, não vem um adulto, dono da verdade, sujeito, professor, no pedestal, para dizer, não, isso significa isso. Não, vem o par, vem a criança, né? Uma coisa bem que o Vigodesky falava, né? Do aluno ajudar o outro, do sujeito ajudar o outro. E aí, os dois chegarem, eu gosto muito disso, de chegar numa construção de sentido do que é coletiva, sabe? Que não é a minha construção de sentido sobre a obra ou a sua, é do grupo. Então, acho que o Clube do Livro, ele vem como se fosse um aprofundamento das mediações de leitura que são feitas na sala de aula, que são feitas em casa, com obras pequenas, né? O Clube do Livro, ele vai demandar do leitor uma leitura individual, o que também é um outro ponto de vista, né? Talvez, se a gente tivesse pedido para os alunos lerem aquela história individualmente, é que na escola a gente não tem essa possibilidade, né? A não ser que a gente adote o livro. Quando a gente adota o livro, os alunos podem fazer vários clubes do livro, a gente discutir os capítulos. Mas, quando cada um tem o seu livro e tem a sua leitura, né? Aquilo já fica ali guardado. E aí, quando a gente vai compartilhar, às vezes a gente não tem nem noção do que a gente vai compartilhar com o outro, né? E, às vezes, a gente, inclusive, surpreende com aquilo que o outro fez despertar na nossa leitura, né? São tantas coisas inconscientes que vêm à tona numa discussão sobre uma obra, né? Então, acho que... Aí, nesse mês, né, Bela? Inclusive, por sua sugestão, até porque você tem feito muito esse trabalho, a gente falou de fazer as duas lives de abril falando sobre o Clube do Livro. E aí, eu queria funcionar hoje como aquela pessoa que, olha, nunca fiz um Clube do Livro, eu nunca participei e aí eu vou utilizar os seus conhecimentos. Vou acessar aqui a nuvem, a minha nuvem superior hoje, é a Belinha. E aí, a primeira pergunta que eu te faria é olha, Bela, eu sou professora ou eu tenho um grupo de amigos, de amigas, de mães, de pais, de tios, enfim, de família e eu quero fazer um Clube do Livro. Qual é o meu primeiro passo? O que eu tenho que pensar? Antes até de escolher o livro, o que eu tenho que pensar para organizar essas pessoas? Como que eu tenho que preparar essas pessoas acerca do que a gente vai viver como grupo? Não, acho que a primeira coisa é assim, é você se certificar de que as pessoas realmente estão dispostas, né, a discutir. Oi, melhorou? Você está me ouvindo, Pedro? Deu uma travadinha, mas voltou. Voltou? Então, eu acho... Primeira coisa, se as pessoas estão dispostas... Isso, a discutir, além do que elas leram, porque assim, um Clube do Livro não é uma mera interpretação de texto, não é o que o autor quis dizer, porque o autor usou aquela palavra. O Clube do Livro, a gente até pode pensar numa discussão da linguagem, numa análise linguística, se for um grupo de... Por exemplo, se o seu público-alvo for professores de língua que querem pensar em que aquele livro vai contribuir para as aulas de análise linguística. Se for um grupo que tem um objetivo determinado. A primeira coisa é conhecer o seu grupo. Quem é o seu grupo? Quem são aquelas pessoas, né? E eu acho que é importante a gente cultivar laços com aquelas pessoas e laços de confiança, porque quando a gente vai fazer o Clube do Livro e eu tenho essa experiência, é muito importante, aliás, é essencial que a pessoa se sinta à vontade para falar dela. Porque quando a gente fala do que a gente leu, a gente está falando de uma coisa que bateu na gente. Então, a gente precisa, primeiro, ter a coragem de se abrir. A coragem de dizer, olha, esse livro me imobilizo, bateu nesse lugar aqui, esse lugar aqui é um pouco desconfortável. E o grupo precisa ser acolhedor. Então, acho que na hora de preparar, né? Acho que é importante, vai criar o grupo do WhatsApp, por exemplo, né? Vai preparar essas pessoas. Olha, a gente faz uma sessão de terapia coletiva. Então, é preciso haver um laço de confiança, é preciso um certo risco na hora de se expor, né? Porque na minha experiência de Clube do Livro, assim, a obra literária, né? Assim como a obra de arte, ela vai bater num lugar diferente para cada um. Então, é importante a gente poder dizer aonde que esse, por exemplo, onde que esse livro bateu na gente. Então, a gente pensando nas nossas obras que a gente trouxe para hoje, né? Que seria Meu Avô, Os Livros e Eu, ou Como Resistir em Tempos Incertos, da Camila Tardelli, né? E o outro escolhido é Nasci em 1922, do Fabiano Nunes, com as ilustrações da Luciana Tasso. A gente faz ilustrações da Luciana Tasso. Luciana Tasso. É que me escapou de quem são as ilustrações do livro... Ah, da Silvia Amal. É, o sobrenome da Silvia Amstalden é bem enroladinho. E assim, a gente... Aqui, as ilustrações dela. Maravilhosas as ilustrações da Silvia. Então, a gente, por exemplo, o mediador ou o organizador, né? Ele precisa, obviamente, ter lido o livro antes, né? Então, se você vai ter um clube do livro... Ai, gente, eu adoro essa ilustração. Tem uma coisa 3D ali, meio assim, uma coisa diferente ali. Parece que a imagem salva. As camadas, né? É. Então, o mediador ou o organizador, ele precisa conhecer a obra e conhecer o seu público, né? Então, ele vai ser o primeiro a se expor, né? Então, se a gente for pensar nesses livros, a gente pensar em que situações que eles podem desencadear, né? Aí eu posso fazer outra pergunta, Bela? É assim, pergunta chama outra pergunta. E hoje eu vou abusar da Isabela. Vou fazer o papel aqui do que todo mundo gostaria de fazer pra perguntar. Então, assim, a gente tá pensando. Ah, vou juntar um grupo pra fazer um clube do livro. Essa pessoa que tá agregando o grupo, você tá dizendo que, primeiro, ela tem que conhecer os objetivos do grupo, né? O que, o que, o quais são, quem são essas pessoas? É, professor. Qual é? Exatamente. Qual é o desejo, qual é o desejo desse grupo, né? Então, mas pode, por exemplo, ser um grupo que simplesmente quer ler juntos e, de repente, pode ser um grupo que não tem tanto hábito de ler e que quer começar... E aí, você vai falar no lugar também. Isso já é um objetivo inicial bem importante, né? Aí, você tá me dizendo que essa pessoa que organizou é uma pessoa que é preciso ou é ideal que ela conheça a obra antes. Mas eu também posso organizar um clube do livro que eu não tenha lido a obra antes, que eu tenha lido só a sinopse e vou descobrir com o grupo. Ou você aconselha realmente, fala, olha, não, se prepara, leia antes pra você depois não ter uma surpresa. Você tá dizendo isso com relação a quem organiza vai indicar a obra? Então, quem vai indicar a obra tem que ter uma leitura prévia? Então, aí também depende do seu público, né? Se você tá numa escola e vai fazer isso com os seus professores com os professores da sua equipe, é ideal que você conheça, né? Leia antes. Leia antes, porque você vai estar num clube do livro um pouco mais formativo. Se você quer fazer um clube do livro também mais voltado pra biblioterapia, que hoje é uma coisa que existe, né? A terapia através do livro. É importante também que você possa antecipar que questões mobilizadoras, né? Que podem ter naquela obra que podem desencadear algumas coisas. Porque a gente também pode, a partir da leitura, criar algumas vivências. Então, se você já conhece o livro, você pode propor algumas vivências através daquela obra que vão além da discussão, né? Então, saber e propor algumas perguntas que vão de encontro àquela vivência. Agora, se você é uma pessoa simplesmente que quer ler junto, gente, quero ler junto. Aí é um... E assim, eu acho que quem quer ler junto... Aí é um outro formato, é um outro formato possível, só que é uma coisa mais solta, sem tantos objetivos. É mais... Se eu vou fazer na sala de aula, especificamente, com estudantes dentro da escola, necessariamente, o professor ou a professora que estão organizando, tem que ler antes. Até porque ler antes significa escolher com mais tranquilidade a obra que você está indicando para o clube, né, Bela? Você não vai ter uma... Vou descobrir do que se trata no meio do caminho. É, eu não vou dizer que eu nunca fiz, porque eu já fiz isso. E assim, tem o seu grau de adrenalina, e aí essa coisa de você descobrir junto às vezes com os alunos que eles notam umas coisas que você não tinha notado. É assim, né? A regrinha básica da leitura em sala de aula vai dizer que a gente tem sempre que conhecer o livro. Mas também tem umas surpresas boas quando você... Porque assim, a gente que... Quem é mais experiente no mundo da leitura sabe a editora que está escolhendo, sabe o autor que está escolhendo. A gente não escolhe completamente no escuro. A gente sabe a adequação, né? Se eu vou escolher uma Penélope Martins para ler para os meus alunos, por exemplo, né? Obrigada! A gente vai ser adequada. E eu já sei o público mais ou menos de cada livro. Então, acho que quem tem... Quem parte de um certo conhecimento, né? Pode arriscar um pouco mais. Mas quem... Isso que você está falando... Eu acho que isso que você está falando do universo da leitura, ele é um elemento que faz todo sentido para muitas coisas, né? Porque às vezes, quando as pessoas falam assim... Me perguntam, por exemplo, Ah, eu quero escrever histórias para a criança. Ou eu escrevi uma história para a criança e queria publicar, né? Queria me tornar autora, autora para esse público. Ah, para quem eu mando? Aí eu sempre respondo assim... Quais são as editoras que você conhece, que você acha que o seu texto combinaria, né? Porque cada editora tem lá o seu catálogo e tem um monte de obras e temas e autores e estilos de narrativa que orientam a nossa escolha. Isso que você está dizendo é muito importante, extrapola essa questão do Clube do Livre. Eu acho que fica como uma cutucada aqui nesse papo de hoje que a gente, quando a gente trabalha com leitura, a gente tem que começar a aprofundar a nossa leitura também sobre o catálogo da editora. O catálogo desenha sempre uma orientação do que aquilo significa enquanto agrupamento, né? Quais são os autores que interessam para aquela editora? Por quê? Que tipo de narrativa? Então, até quando eu vou procurar por uma editora que eu já conheço, que eu já li outras obras, tem isso que você disse. Fala assim, não, geralmente, os livros que eu leio dessa editora são livros bacanas. Por quê? Porque eles têm um editorial que se preocupa com isso, com aquilo, ou com aquilo outro. A mesma coisa funciona quando a gente olha para determinados autores, né? Que a gente lê um livro, lê o segundo, lê o terceiro, e a gente fala, poxa, só tenho surpresas positivas. Não significa que eventualmente, né, gente, a gente não leia algo de alguém que a gente goste e a gente fala, ah, esse eu não gostei tanto. Até porque isso é... Isso é normal, né? Isso é normal. A gente tem essas flutuações porque isso é do humano, né? Um autor, uma autora trabalha com um monte de possibilidades narrativas. A gente vê isso muito no livro de poesia, porque às vezes falam, ah, esse poema eu não gostei muito, né? Mas o conjunto da obra é o que importa. Mas ficou uma dica, eu acho que muito bacana para a gente se orientar, conhecer editores. Exatamente. Conhecer os autores. Quem quer mergulhar, né, nesse universo, é importante saber que editora que vai por que caminho, os autores que vão por... E aí, quanto mais você vai lendo também, o seu repertório como mediador de clube de leitura, como mediador de leitura, vai aumentando, porque você pode fazer referências entre as obras, né? Então, por exemplo, pensando no livro da Camila, né? Quando a gente é leitor e lê o livro da Camila, para quem não sabe, é uma viagem, esse livro aqui, ele é um clube do livro pronto, né? Aliás, vários clubes do livro. A personagem, a Natália, ela vai viajando junto com a avó dela, o avô dela manda para ela todos os meses, porque está na pandemia, eles não podem se ver. Então, a forma dele estar perto dela é fazer um clube do livro com ela. Então, ele manda para ela todos os meses um livro de um autor brasileiro diferente. E cada um lê, né, na sua casa, e depois eles se encontram para discutir. E é a partir das referências que o avô tem que essa neta vai conhecendo a obra desse autor e vai entendendo melhor a obra desse autor. Então, a gente tem... E, ao mesmo tempo, vai viajando pelo Brasil, né? Então, pensando nisso, né? A gente tem aqui autores como Cora Coralina, Tiago de Mello, Lima Barreto, cada autor de um estado brasileiro. Então, se você que é um mediador conhece um tanto dessa obra, conhece um tanto do autor, você vai poder fazer ligações e relações entre essas obras, né? É, porque o livro da... O meu avô, os livros e eu, ou Como Resistir em Tempos Incessos, da Camila Tardelli, é o tipo de texto que, para quem quer brincar de ser leitor ou leitora a vida inteira, porque é uma brincadeira que não acaba, minha mente. Não acaba. É um livro realmente muito propositivo para encontrar outras narrativas pelo meio do caminho e dizer assim, puxa, eu preciso ler isso. Eu não li isso. Eu acho que, assim, é até um clube do livro meio que aberto, né? Porque você pode fazer o clube do livro sobre esse livro, mas no meio do caminho fazer pausas interessantes para dizer assim, vamos ler um conto do Lima Barreto nesse momento, que é para a gente entrar na atmosfera da conversa entre a Natália e o avô, né? Que é uma conversa íntima, muito de construção, inclusive uma conversa intergeracional, mas horizontal, porque o avô se aproxima dela e faz um diálogo muito responsável de escuta, né? Ele se interessa pelas opiniões da Natália. Não é aquela coisa vertical. Ele muda a escolha dele de acordo com a demanda dela, né? Esse livro, na verdade, assim, eu acho que para quem trabalha em escola, assim, eu pensando na formação dos professores, eu acho que esse livro ele daria uma formação de professores de um ano inteiro, né? Porque ao mesmo em paralelo você leria essa, seria na minha, né? Formulando aqui na minha, aproveita a ideia, gente. Formulando aqui na minha cabeça, a proposta seria de um encontro mensal ou encontro quinzenal em que a gente pudesse ler juntos um capítulo do livro que fala sobre um determinado autor e o dever de casa. E ir para aquele autor. Ir para aquele autor. De casa seria um texto daquele autor, né? E aí, na semana seguinte se discutiria, no encontro seguinte se discutiria o texto daquele autor, as relações que o livro faz, as relações que a obra faz. Então, ao mesmo tempo que você está iniciando os professores na leitura de diversos clássicos da literatura brasileira, você também está com uma narrativa que ela eleve ao mesmo tempo para quem é leitor iniciante. Então, você está, nesse livro ele está trazendo os dois lados. Então, eu acho que para quem gostaria de, pensa, a gente fala assim, quero ajudar os meus professores a serem mais leitores, por que não fazer uma série de encontros a partir do meu avô, os livros e eu como resistir em tempos incertos, né? Porque, assim, você vai trazendo a literatura brasileira que também é Camila Tardelli a literatura brasileira e os autores, né? E mergulhando de leve, porque, assim, não é um mergulho profundo, você vai dar o gostinho do mergulho da beirada. Sim, sim. E se o professor quiser ou se a pessoa quiser, ela vai se aprofundar naquele autor. E também a gente tem que ter uma noção, acho que na hora que a gente fala sobre leitura e se junta em grupo, né? Nessas novas propostas tantas aí que a gente vê. A Rosiana Murray, por exemplo, ela tem um clube do livro há muitos anos e durante a pandemia eles passaram o clube do livro para o WhatsApp. Eles se reúnem, acho que são mais de dez pessoas, pelo que eu sei, que são fixas nesse clube e trocam depois, no dia do encontro, as opiniões, as conversas. Ela falou que são horas de mensagens trocadas sobre o livro. Mas, Isabela, quando a gente parte de uma obra que leva a gente para outras possibilidades, como a Camila faz aqui no Meu Avô, que ela leva a gente para um monte de referências que estão no nosso imaginário de um jeito ou de outro, porque você já ouviu falar, pelo menos, no Machado de Assis, mesmo que você não tenha lido Machado de Assis. Você já ouviu falar em Cora Coralina em algum momento, mesmo que você não tenha lido. e você não ter lido faz com que você entre para a conversa com, sabe, alguém que vai para o piquenique e não levou nada para comer. É uma coisa meio assim. Então, eu acho que essa proposta de você ler uma obra contemporânea, mas que leva a gente para clássicos da nossa literatura brasileira, que são absolutamente imprescindíveis para que a gente consiga entender também as construções de narrativa contemporânea, é uma delícia de extensão de conversa, né? Porque é o que você disse, dá para você estender assim como Fabiano, eu acho que faz muito bem com o Nascim em 1922, que é um livro, aliás, que tem um humor, uma irreverência deliciosa, a gente bateu papo com ele, a gente sentiu isso nele, né? A gente sente isso no texto escrito quando a gente conhece o autor, e aliás, eu acho que isso é uma das maravilhas de ler autor contemporâneo nos tempos atuais, porque está todo mundo aí, tipo, gravando bate-papo em internet, então você conhece um pouco da pessoa. E quando você lê o Nascim em 1922, você tem uma oportunidade também de fazer essas pausas estratégicas para dizer assim, cara, o que eu sei do Mário de Andrade? Peraí, né? O que eu sei a respeito de uma Tarsila? Além de ter visto inúmeras vezes algumas obras dela reproduzidas inclusive em objetos do cotidiano, né? Porque eu me lembro muito bem que uma rede de supermercados fez aqui na minha cidade uma série de copos, de utensílios assim do dia a dia com quadros, assim, com obras dos modernistas. É, o Abaporu é super pop, né? O Abaporu é... Super pop, super pop. Então, assim, a gente, a pessoa pode achar que achar que não conhece, mas ela foi impactada por esses nomes, por essas, por esses artistas de uma, de alguma forma. Então, quando a gente mergulha no Nassim em 1922, a gente também tem essa oportunidade de fazer essas pausas estratégicas e voltar, né? ir para a referência e falar, poxa, vou descobrir um pouquinho mais. E nessas da gente descobrir um pouquinho mais, a gente pode se apaixonar. E se apaixonar é uma das coisas melhores que existe na vida humana, gente. Não tem nada melhor do que se apaixonar. A gente não precisa se apaixonar só no sentido romântico por outra pessoa, a gente pode se apaixonar também por artistas, por obras de arte, a gente pode se apaixonar por diálogos, por palavras, por conversas, a gente pode se apaixonar por muitas coisas, né? Eu acho que são dois livros que têm isso em comum, né? Aconteceu isso. Proporcionam várias paixões. Eu me apaixonei pelo Tiago de Mello lendo o livro da Camila. Então, eu já tinha ouvido falar. Aconteceu comigo exatamente isso que você descreveu. Eu já tinha ouvido falar de Tiago de Mello, eu tive um colega de escola que era filho do Tiago de Mello, eu sabia que ele era filho de um escritor importante, mas eu não conhecia a obra, esse nome rondou a minha cabeça durante anos, eu sabia. Quando eu li o livro da Camila e a Camila traz o trecho de um poema, quando eu li Madrugada Camponesa, eu me apaixonei instantaneamente pelo poema e eu fiquei repetindo ele na minha cabeça e reproduzi ele para os meus alunos e analisei ele. Aquele poema ecoou na minha cabeça, ecoou no meu coração, me apaixonei pela obra do Tiago, fui atrás de livros do Tiago, tudo por... E, na verdade, quem fez a mediação foi o livro da Camila. Então, é isso. Eu fui atrás de um poeta que mexeu comigo por um trecho que ela trouxe. Eu me apaixonei mesmo e foi incrível. E como é bom a gente poder também no livro de Nacima 922, a gente poder... Nossa, um autor que dá nome para uma máquina de escrever. Que fantástico que não é isso. Então, eu quero conhecer mais desse autor. Quem é essa figura, né? Quem é essa figura? Exatamente. Inclusive, tem um... Para mim, foi uma... Eu faço uma ponte do livro do Fabiano, nasci em 1922, com um documentário que assisti o ano passado com os meus filhos e que foi muito emocionante para a gente, que foi o Amarelo do Emicida. E quando a gente assistiu o Amarelo, eu vi o meu filho mais velho, o André, que está com 20 anos, muito, muito impactado, porque ele gosta, não é fã absoluto. Eu acho que ficou cada vez mais fã depois do documentário documentário do próprio Emicida, mas despertou nele um olhar diferente para aquilo que antes era um pouco conteúdo de escola, sabe? O modernismo ficou meio que para a geração deles um conteúdo de escola, né? Enquanto, na verdade, é muito mais do que isso, obviamente. É uma transformação, inclusive, do pensamento sobre a própria cultura brasileira. que muda de rota a forma da gente encarar a própria cultura e o que veio depois disso, às vezes, não compreende essa mudança de rota, né? Porque não tem uma percepção exata do que veio, do que acontecia antes. Então, quando ele viu no filme, poxa, os modernistas e tal, o Emicida falando, né? Aí vem um livro como esse e você fala, ah, então, olha só, ler esse livro que é uma leitura super agradável, né? Agradável. É o que eu falo, ter o humor inteligente, aquela pitada, assim, de ironia na dose certa, o humor inteligente, ele faz a gente penetrar algumas coisas que, às vezes, de uma forma mais dura ou o que a gente chama de sério, sério, né? Porque o humor, ele é sério, mas as pessoas, às vezes, não levam a sério o humor. A gente não consegue entrar, né? E num livro que tem uma uma malemolência de humor ali, você vai entrando com mais vontade de conhecer aquele universo que se desdobra nas páginas do livro. Mesma coisa, voltando para a sua observação, que você se apaixonou por Tiago de Mello por causa do meu avô. Olha a gente aqui fazendo os intertextos do Clube do Livro. A Camila Tardelli, neste livro, ela mistura nas narrativas umas coisas que são muito de conversa de cotidiano, bem caóticas como são as nossas conversas, Isabela. Ela fala aqui na página 27 tem um parágrafo que ela diz assim, meu avô havia se preparado para essa primeira parada com fotos do museu e fotos dos objetos de Veríssimo. Enquanto ele me mostrava tudo isso, ia dizendo, Érico Lopes Veríssimo nasceu em 17 de dezembro de 1905 em Cruz Alta em Vênus do Sul. Além do signo solar em Sagitário, Érico tinha Vênus e Mercúrio nesse signo, este último retrógrado. Olha, esse palavreado para mim é grego, tá? Porque eu sei o básico do básico de Astrologia. Eu também. Isso diz bastante a respeito da personalidade dele, o avô continua. inteligente, sagaz, pessoa que pensa demais, demais. E aí, nessa hora, eu fico imaginando minha filha, por exemplo, que é sagitariana, lendo, lendo isso aqui, falando, inteligente, sagaz, pessoa que pensa demais, demais, exageradamente, né? E, enfim, é uma, eu pensei esse trecho para dizer assim, as conversas, as conversas naturalmente ocorrem nesse lugar. A gente está falando sobre um assunto muitas vezes e escapam um monte de outras coisas pelo caminho que a gente vai, né, dando conta. É um telefone que toca, é alguém que, é um horário, é uma lembrança no meio. Olha, eu lembrei de um negócio que eu preciso te falar, mas peraí, olha, congela a conversa aqui, que eu vou te falar isso e depois a gente volta. Conversar naturalmente traz essa flexibilidade, né, no ambiente, essa flexibilidade do próprio pensamento. E aí, a minha pergunta para você, seguindo o nosso roteiro de perguntas que eu já fiz bagunça, a minha pergunta para você é a seguinte, então, no começo, eu conheço meu grupo, eu quero fazer um clube do livro, eu conheço meu grupo, eu defino alguns possíveis objetivos que eu vou ter com esse grupo, eu leio a obra para ter certeza do que eu escolhi, indico, e aí, eu vou marcar um primeiro bate-papo depois da leitura. É, a gente tem que dar o tempo do leito, né, dependendo da obra, a gente tem que, primeiro tem uma coisa assim, que é, ver se todo mundo conseguiu acesso ao livro, dar um certo tempo, né, porque a gente sabe que tem gente que é um leitor mais sagaz, mais rápido, tem gente que lê mais devagar, então, a gente também não pode esperar tanto, porque o leitor que leu muito rápido vai se desinteressar e o leitor que leu muito devagar vai se sentir para trás, então, a gente tem que chegar tem que fazer uma matemática aí de meio do caminho. Faz a matemática, dá o prazo, porque prazo é importante, né, e aí, a gente precisa achar um espaço e um espaço precisa ser convidativo, né, pode ser a sala da sua casa, pode ser a sala de aula, se for uma formação de professores, né, pode pedir, às vezes, para a escola ceder o espaço à noite, geralmente as escolas cedem à noite o espaço para essa reunião, e aí, gente, eu acho, eu gosto muito, como você estava falando, Penelo, esses dois livros, eles são, eles são como uma árvore, sabe, eles têm vários galhos, então, eu acho que, pensando no encontro, né, eu gosto de trazer algumas referências, então, coisas que dialoguem, então, se a gente fosse fazer um clube do livro a partir do 1900, do Nassim, em 1922, né, eu traria os textos do Manuel Bandeira, algumas obras da Tarsila, se fosse possível, a exibição, né, trazer algumas coisas do hoje, Valdez Ambrade, e a gente poder enriquecer a conversa a partir dessas referências, Então, no dia do encontro, né, aí eu fico imaginando, assim, umas duas horas para o encontro, sabendo que pode passar um pouco, dependendo da quantidade de participantes, né, a gente, o mediador precisa saber que você vai ter grupos que vão participar muito, tem grupos que vão participar pouco, tem grupos que vão dar muito caldo, tem grupos que você vai ter que espremer o limão, e por isso que o mediador precisa estar muito preparado, né, trazer essas referências, e o mediador também precisa ter essa coragem de se expor, então, por exemplo, né, pensando no meu avô, os livros e eu, muitas pessoas podem ficar sensibilizadas com a relação da menina com o avô, e trazer memórias das suas relações com seus avós, agora a gente pode falar memórias, memórias do isolamento da pandemia, né, quando a gente estava preso em casa, memórias de entes que foram perdidos durante a pandemia, então, é um livro que também vai estimular lembranças, vai se sensibilizar desse ponto, e a gente poder também conversar sobre isso, conversar sobre os sentimentos que foram despertados através da leitura daquela obra, trazer um quadro, uma obra da Tarsila, e pensar o que ela representa para cada um, e aí poder trazer um pouco da história do modernismo também, né, de olhar para a nossa cultura hoje, e ver o quanto que a gente já bebeu em fontes europeias, e o quanto que é nosso também, né, trazer, por exemplo, o filme do Nakunaíma, que eu vi na... Beijo para você, Rodrigo, muito obrigada, beijo aí no Rio Grande do Sul. Rodrigo, o Rodrigo é nosso consultor comercial. Ah, beijo para você. Então, o filme do Nakunaíma, que eu me lembro de ter visto na escola, não sei se você viu, Penélope, mas eu vi na escola, grande hotel, né, e toda aquela piscina do Parque Lage, sendo que era uma grande feijoada. Aliás, aliás, você já... Vamos dar uma pinçada aqui, você vê como a leitura também, ela se relaciona diretamente com o universo em que a gente está inserido, né? Quando eu falo do... Nasci em 1922, e eu estou aqui em São Paulo, e eu lembro exatamente, geograficamente, lugares que eu conheço, que meu corpo conhece, né? Então, isso também traz um impacto na leitura. Isso também... Quando você fala do Parque Lage, o Parque Lage, pra você que mora no Rio de Janeiro, que passou a infância no Rio de Janeiro, que cresceu aí, que passou por esse... Quer dizer, que o teu corpo também faz... Conhece essa geografia, tem um outro impacto pra você do que tem pra mim. E eu acho que isso casa também com o que você disse, do disparador de memória. Eu tô lendo um livro, eu tenho que ter a consciência que num clube do livro, cada leitor, cada leitora, vai trazer esses elementos de corporeidade que se relacionam com a história. O que eu vivi, o que eu atravessei, esse trecho pegou pra mim, por quê? Porque eu tenho uma geografia desse sentimento dentro de mim, né? Eu tenho... Consigo... Eu consigo identificar isso na minha vivência. E isso é muito único, né, Isabela? Por isso que os papos em clubes do livro são tão ricos, porque você tem percepções únicas, percepções muito singulares. A gente não tá falando só da obra, a gente não tá falando só esse só, entre aspas, só com aquele olho crítico de ah, essa narrativa tá bem construída, não tá por causa disso, por causa daquilo, mas o conflito tá estabelecido, o protagonista foi bem desenvolvido. A gente não tá fazendo, a gente tá fazendo uma leitura sensível, é uma leitura a partir da... Inclusive das próprias vivências. Então, são momentos de conversa que a gente tem a oportunidade de escuta da outra pessoa, que é algo que, ao meu ver, Bela, faz muita falta no mundo desde sempre e que atualmente eu acho que faz mais falta ainda nesse formato de que meio que um glamour da autoestima que eu não enxergo tanto que seja a autoestima, né? Dessa coisa da autopromoção, eu falar, eu falar, eu sei, eu sei. Você acha que num clube do livro a gente tem uma oportunidade de saber dessas vivências individuais, dessas experiências, dos sentimentos, é o que você falou, as pessoas têm que estar dispostas a se emocionar. Sim, e a se impactar e o ambiente precisa ser acolhedor para que as pessoas também se sintam confortáveis, né? E aí, acho que todo mundo precisa pensar um pouco sobre isso. E eu acho que um grupo que lê junto ele vai se fortalecendo ao longo do tempo, né? Então, como é interessante você criar essa coletividade para ir caminhando junto e provavelmente a quinta ou sexta leitura que esse grupo fizer já vai ser muito diferente da primeira porque as pessoas já vão estar se sentindo à vontade, os laços já vão ter sido construídos. Eu acho, inclusive, que essas empresas aí que ficam fazendo palestra de coaching, eu nem sei o nome disso, né? Que gastam bilhões. Faz o culto do livro com os seus funcionários, né? É uma excelente dinâmica. Alô, recursos humanos? É uma excelente dinâmica de entrosamento entre os seus funcionários que proporciona um alargamento cultural, que proporciona um estreitamento de laços, que proporciona a criação de vínculos, né? E sensibiliza isso aqui, né? Feliz à escuta, exatamente. E quanto a gente não sente falta disso hoje em dia? A gente está falando aqui de ambiente escolar, mas isso serve para qualquer ambiente, né? Ambiente familiar, ambiente empresarial, né? A gente, engraçado, eu tenho essa sensação de que o ambiente corporativo é completamente dissociado da leitura, né? Eu tenho essa sensação, ah, esse pessoal da corporatividade parece que é duro, né? E a gente aqui tentando trazer um grau de humanidade. Então, por que não, né? Parece que a gente é mais fraco quando se sensibiliza e na verdade não é isso, né? É o contrário. Quando a gente se permite ser sensibilizado, se permite ser impactado, é que a gente se transforma em sujeitos mais fortes e que saibem lidar com as situações. Então, poxa, que bom seria se as empresas não adotassem essa ideia o mundo corporativo, né? Não trouxesse esse... É verdade. A humanidade, né? Eu acho que é muito importante nessas nossas conversas, acho que fica muito evidente que quando a gente fala de livro, livro, a partir, inclusive, as nossas conversas sempre partem de livros, indicações de livros para a infância e para a juventude, e a gente não está deixando de olhar para a vida adulta que segue acompanhada dessa experiência de infância e juventude que a gente carrega dentro da gente para sempre, né? Inclusive, um clube do livro entre adultos, seja em que meio for, você ler um livro que faça com que as pessoas também se reencontrem com a criança que elas foram com o adolescente, com o adolescente que foram, pode ser também muito interessante para que as pessoas não se enrijeçam tanto, né? Olhem para o passado, olhem para essa criança brincando, olhem para as descobertas, olhem para aquilo que dava medo, para aquilo que dava angústia e pensem assim, poxa, peraí, será que eu não estou sendo muito duro com isso, com aquilo? Será que eu não estou sendo um pouco sensível à experiência do outro, à experiência da outra pessoa com relação a determinado assunto? Então, eu acho que é muito acertado realmente o que você disse, né? Quanto mais a gente tiver essa disposição de ler e se sensibilizar junto com o grupo, a gente vai reconhecendo um tipo de força que não é a força bélica, né? De, ó, eu vou lá, eu vou para a porrada, né? Não, é a força da sutileza mesmo, de coordenar a razão com a emoção, de juntar essas duas coisas, né? Eu lembrei agora do Eduardo Galeano, olha só, os nossos clubes de leitura meu e da Bela são assim, a gente faz, a gente vai lembrando de um monte de coisas já lidas, coisas que a gente conhece, coisas que a gente gostaria de conhecer mais, e eu lembro de uma entrevista do Eduardo Galeano, que um jornalista numa praça em Madrid disse, ai, Galeano, você que é um grande intelectual, e aí ele virou pra trás, ele tava caminhando, né? E o jornalista caminhando junto com ele, ele disse, grande intelectual, eu não, eu não sou. E aí o jornalista falou, não, você é, ele falou, não, eu não sou um grande intelectual, eu não sou um intelectual. E quando você diz que uma pessoa é um intelectual, você tá dizendo que essa pessoa é só uma cabeça. E eu não sou só uma cabeça. Se eu fosse só uma cabeça, eu seria uma cabeça rolando aí pela rua. eu não sou só uma cabeça, eu sou uma cabeça, eu sou um coração, eu sou tripas, eu sou sexo, ele falou, então, eu sou toda essa complexidade que vive junto, né? E quantas vezes a gente não se vê exatamente nessa posição lendo um texto, a gente fala, eu não sei porquê, mas isso me emociona, eu não sei a razão disso, desse sentimento que tá aflorado em mim agora, mas eu li isso aqui e pronto, tocou num ponto dentro de mim que eu não consigo racionalmente explicar, né? Fui atingido em outro lugar. e aí, quando você vai dialogando com outras pessoas, quando você vai trocando com outras pessoas, e nisso o clube do livro é muito eficaz, você vai conseguindo identificar a razão daquela emoção, trazendo à tona uma memória, poxa, de repente essa leitura me disparou uma coisa que eu vivi lá atrás e que eu nem lembrava direito, né? E a gente vai desmanchando às vezes pequenos nós em oportunidades como essas, né? Né, Isabela? Posso, é isso. Olha, eu acho que o papo de hoje, terapêutico, super terapêutico, o clube do livro, gente, a gente não quer esvaziar os consultórios dos terapeutas, viu? A gente valoriza o trabalho de vocês. A gente quer ajudar, a gente quer ajudar, a gente quer facilitar o trabalho de vocês, aliás, professores, professoras também, a gente não quer esvaziar a mediação ativa de vocês, falando em horizontalidade, muito pelo contrário, mas a gente quer fazer com que essas leituras compartilhadas sejam instrumentos para facilitar a convivência, as relações, o diálogo entre as pessoas em qualquer nível. Antes de encerrar, ó, um beijo, Lígia Amena, também que está acompanhando, uma querida, também trabalha com inspirando novos educadores, Lígia, se você não conhece Isabela, tem que conhecer. Prazer, Lígia. Então, eu espero que a gente siga esse papo daqui duas semanas, Belinha. Sim, eu vou pensar em toda essa conversa pra fazer a lista de perguntas pra outra semana. Explorando Isabela Zappa, parte 2, no mês de abril. Um beijo, gente. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada, Bela. Tchau.